Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanto nesta idade, no espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gostos de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Escrever! Por que existem as canções que ninguém quer cantar? Por que é que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que é que aquele que você quer também jogue sempre ao teu lado ou com alguém? Por que é que eu gasto tempo sempre, sempre a ter que voltar? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que tem o caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL